Chegando no careiro, antigo careiro castanho, aqui no posto Piu Piu, posto famoso aqui que tem na 319, tem aqui, tem o Maitá. Vamos fazer o abastecimento aqui para aguentarmos a viagem. 6h43, já estamos em careiro, então estamos fazendo uma viagem boa, estamos na velocidade certa. E tudo indica que chegaremos, pelo menos em um Maitá hoje. Então aqui pessoal, é a entrada do careiro, cidade do careiro, antigo careiro castanho, agora é para chamar só de careiro. A população se reuniu, fez um plebiscito e fez um referendo, quer dizer, que foi uma iniciativa da própria população. E aí decidiram que o nome do município é careiro. O careiro da várzea que fique com esse segundo nome, ok? Bom dia a todos aí.